Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública vai realizar um censo sobre as instalações carcerárias e prisionais de todo o país. Um acordo que vai permitir que seja feito um censo, prestem atenção, de todas as instalações, não é da população, é de todas as instalações carcerárias e prisionais do Brasil. Nós vamos poder saber quais são as condições em que hoje está o sistema prisional, que não se sabe. Porque o Supremo Tribunal Federal já está concluindo o levantamento, o banco de dados sobre todos os presos. O que nós vamos fazer com recursos a fundo perdido, 20 milhões de reais do BNDES e com a colaboração do Exército, é o levantamento das instalações, das condições, da infraestrutura, dos equipamentos que existem em todos os estabelecimentos prisionais do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro. O ministro Raul Jugman também adiantou que será inaugurado nos próximos dias um centro integrado de comando e controle em Brasília, que vai reunir pela primeira vez as forças policiais das 27 unidades da federação e a inteligência das forças armadas, a exemplo do centro que funcionou durante as Olimpíadas. E o combate à violência contra as mulheres também é uma das prioridades do ministro da Segurança Pública, Raul Jugman. Esta semana, o ministro anunciou que 100 milhões de reais do recém-criado Ministério de Segurança Pública vão ser destinados a medidas de prevenção e combate a esse tipo de violência. Uma das políticas públicas mais procuradas pelas vítimas de violência é o Ligue 180, que está à disposição 24 horas todos os dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados. Muitas dessas mulheres também precisam de acolhimento e atendimento psicológico e por isso são encaminhadas à Casa da Mulher Brasileira, que já existe em três unidades da federação. As primeiras lembranças que Laura tem do assédio que sofreu na infância são de quando ela tinha quatro anos. Uma tia que cuidava dela e dos irmãos enquanto os pais trabalhavam, costumava tocá-la. A violência só parou quando ela completou 12 anos. Uma tia ficava com a gente e essa tia abusava de mim. Eu guardei isso porque eu sofri ameaças, então isso começou... Eu tenho lembrança de quatro anos, mas eu não sei quando que começou. Já a adulta foi trabalhar em uma loja e mais uma vez foi vítima de assédio. Meu patrão, ele me cercava, ele corria atrás de mim, ele falava coisas horríveis que ele queria fazer comigo, então eu nunca tinha como fugir, sabe? Infelizmente, a história da Laura é mais comum do que se imagina. A cada dia, 13 mulheres são assassinadas no Brasil e três a cada cinco disseram ter sofrido violência em um relacionamento. Quem sofre ou presencia uma situação de violência contra a mulher pode denunciar pelo Ligue 180. O serviço do governo é gratuito e funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são anônimas e podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil e de mais 16 países, como Argentina, Espanha e Estados Unidos. É um serviço que a pessoa, se quiser, ela pode também ficar em anonimato, fazer a denúncia. A mulher tem todo um atendimento com o psicólogo também, para que ela possa, dali nessa ligação, ela realmente se abrir e fazer a sua denúncia. Se não quiser fazer no primeiro momento, ela pode também contar a sua história e na hora que ela se sentir à vontade, ela pode fazer a denúncia. Muitas dessas mulheres são encaminhadas para a Casa da Mulher Brasileira, ação do governo federal que reúne em um mesmo lugar delegacia, atendimento social, psicológico, acolhimento, entre outros serviços para mulheres vítimas de violência. Hoje, são três no Brasil. Brasília, no Distrito Federal, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e Curitiba, no Paraná. Outras duas devem ser abertas logo, uma no Ceará, outra em Roraima. Mulheres que sofreram violência. Denunciar. A pessoa que faz a violência, ela induz, ela controla, ela manipula para que a pessoa não fale. E aí, o natural é que a pessoa se cale. Mas existem mecanismos internos, existem pessoas, informação principalmente, que a informação faz com que as pessoas tenham conhecimento do que acontece, que não deveria acontecer, é um crime, e isso faz com que ela se encoraje, procure ajuda. Envolver a comunidade em projetos de recuperação e preservação de rios que passam pelas cidades, os chamados rios urbanos. O assunto foi discutido aqui em Brasília, em um seminário nacional, e será tema do Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília este mês. Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Lixo, esgoto e desmatamento. Esses são apenas alguns dos problemas que ameaçam os rios que passam pelas cidades, os rios urbanos. Eles têm importância nos diversos usos múltiplos da água. A água é utilizada para beber, para atividades recreativas, para atividades produtivas, irrigação, diversos outros usos. E, então, a importância dos rios urbanos reflete diretamente na qualidade de vida da sociedade. O Riacho Fundo, no Distrito Federal, é exemplo de rio urbano que precisa de ajuda. Ele deságua no lago Paranoá, que abastece parte da população de Brasília. Mas está poluído, o que pode comprometer a saúde das pessoas. Pensando em uma solução para salvar o Riacho Fundo, o governo local e a sociedade se uniram em criar o projeto Como Pode um Peixe Vivo. Qual é o nosso objetivo? Mobilizar parceiros, sejam eles do governo, do Distrito Federal, como da sociedade, para que a gente tenha uma bacia, bacia do Riacho Fundo, revitalizada a longo prazo. Com isso, como consequência, a gente vai ter o lago Paranoá com uma qualidade da água melhor e uma quantidade também satisfatória. O problema não está só no Distrito Federal. Rios urbanos de todo o país estão ameaçados. E para discutir a recuperação e a preservação deles em pequenas e grandes cidades, o governo federal realizou em Brasília o Seminário Nacional Revitalização de Bacias Hidrográficas com Foque em Rios Urbanos. A gente tem se preocupado muito e com razão com os rios, as nascentes. Mas a gente se esquece, às vezes, que as cidades, a maioria das nossas cidades, passam rios que hoje estão cobertos, que hoje são esgotos a céu aberto, às vezes rios entubados. Então é preciso que a gente olhe como é uma tendência também, até de urbanismo mais moderno, que a gente olhe para esses rios urbanos. Então esse é o começo de uma discussão sobre financiamento para a revitalização desses rios urbanos. E a participação da comunidade é fundamental na recuperação dos rios urbanos. O assunto será um dos temas abordados no Fórum Mundial da Água, que vai ser realizado em Brasília entre os dias 18 e 23 de março. Na verdade, existe um senso comum de que esse é um problema que não é dele, do cidadão, e que ele não pode colaborar, que ele é impotente. Na verdade, não é isso. É muito importante que haja o envolvimento da sociedade para que a gente possa, de um modo geral, recuperar e reverter esses problemas de poluição dos nossos cursos d'água. E esta é a primeira vez que o Fórum Mundial da Água será realizado no Hemisfério Sul. São esperadas aqui em Brasília, entre os dias 18 e 23 de março, mais de 40 mil pessoas de diversos países. Todas as informações sobre o Fórum estão no site que aparece aí na sua tela. E a TV NBR transmite hoje à noite o programa especial Oitavo Fórum Mundial da Água, com uma entrevista exclusiva do ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho. Acompanhe com a gente a partir das 8 e 10 da noite, logo após a última edição de hoje do Repórter NBR. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR, na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri